A paz do Senhor Jesus, meu amado do Pai e minha amada do Pai, ei, eu tenho uma palavra diretamente do céu para o teu coração, para o teu domingo. Eu quero te dizer que mesmo com todos os seus defeitos, ei, mesmo com os nossos defeitos, o Senhor nos escolheu, o Senhor não olhou para o pecado do homem, o Senhor veio nessa terra, nosso Jesus foi para libertar nós dos nossos pecados, foi para perdoar os nossos pecados que Jesus morreu naquela cruz do Calvário. Jesus declarou ali o grande amor para conosco, para a humanidade. Eu quero dizer para você que, ei, não se sinta pequeno demais, não se sinta inferior, se sinta grande na presença de Deus, somos pequenos, mas quando estamos diante do nosso Deus, falando com o nosso Pai, Ele nos faz grande, pois somos filhos do Senhor. Ei, eu quero te dizer que pode se levantar coisas contra você, pessoas contra você, mas ei, o nosso Deus vai cuidar de você, ei, você é filho amado de Deus, irmão de Jesus. Eu quero dizer para você que você é filho de rei, ei, você já é vitorioso, você é próspero, ei, você não é derrotado, não deixe falar que você é derrotado, não se sinta derrotado, se sinta amado, pois o maior amor foi o que Jesus declarou por nós na cruz, ei, Ele veio para libertar nós, nossos pecados, ei, somos pecadores, somos falhos, não somos dignos, mas o Senhor nos amou com todos os seus defeitos, do seu jeitinho que você é e também com suas qualidades, com a sua personalidade, com o seu jeito de agir, é desta forma que você é que Jesus te amou. Ei, então, se sinta amado por Jesus neste domingo, não sei como está sendo o seu dia, se o seu dia está sendo de alegria, que seja muito mais alegre, mas se você se entristeceu por algo ou se você já conheceu triste, ei, se sinta agora abraçado por Jesus e a partir desse momento Jesus está entrando na tua casa, está colocando alegria dentro do teu lar e a partir de agora o seu casamento, sua família, vocês vão ser felizes, pois Jesus está passando aí e aonde Jesus passa muda a história, muda o cenário, transforma tudo e a partir de agora você vai ter a sua vida transformada em nome de Jesus. Vamos passar para frente esse vídeo e vamos alegrar a vida de alguém. Tem muitas pessoas precisando ouvir assim, ó, Jesus te ama. E eu quero dizer para você que Jesus te ama. Toma posse.